Chupa-me a pica com vontade Chupa-me a pica com vontade Chupa-me a pica com vontade Vem mamando meu boneco Vem mamando meu boneco Vem mamando meu boneco DJ LG né? Sota essa porra caralho Chupa-me a pica com vontade 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 Vem mamando meu boneco Vem mamando meu boneco Vem mamando meu boneco Chupa-me a pica com vontade